A CIDADE NO BRASIL Os três, porquê não me disseste antes? Eu vou ajudar a salvar a Timo! Tenente Lulu, essa pedra é a parte mais importante da missão. É contigo, Lulu. Tchau! Eu sempre tenho que vigiar a pedra! Eu posso fazer um monte de coisas! Eu arranjo! Timo? Timo, responde! Meu Deus, um cano duplo! Oh... Eu não fiz... Nada! Não tenho absolutamente nada! Eu acho que eu não sou nada! Vou provar pra ela!